Olha, o projeto aprovado aqui na 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis diz o seguinte, quem doa sangue tem direito a desconto de 5% no IPTU aqui no município de Assis, autoria do vereador Vinícius Simer. Exatamente, Matheus, um projeto de lei que votamos e aprovamos na noite de hoje que poderá conceder esse benefício às pessoas que doarem sangue, fizeram a doação da sua medula, das plaquetas. É uma ideia que visa trazer um pouco mais de respaldo ao emunúcleo da nossa cidade para que a gente possa incentivar a população a doar sangue. A gente sabe da importância da doação de sangue e esse incentivo de 5% pode vir a ajudar uma situação que a gente presencia no dia a dia da nossa cidade que é a falta de sangue para a nossa população. Então é uma ideia simples, mas de uma eficácia e de uma profundidade muito grande já que a gente está falando em saúde e na possibilidade de salvar vidas. Legenda Adriana Zanotto